...a seguinte também, que obviamente teve muita coisa boa que veio com essas coisas de rede social e tudo mais, né? Eu sempre estava em fezes quando teve aquela subida lá para o morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, e eu acompanhei umas contas e a gente acompanhou, pelo jeito dos meninos que ficam lá dentro, assim, né? A gente só soube, teve um monte de barbaridade da polícia, tudo, por causa do Twitter, do mercado lá. Porque se você fosse acompanhar pela Globo, foi uma coisa fantástica, linda, não teve violência, não teve nada, foi maravilhoso. É, 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 uma coisa interessante sobre toda essa discussão aqui, apesar do, colocando a palavra bem no estilo, o sistema gostar e quase sempre tem sucesso em optar que as pessoas criam, o sistema deu possibilidades das pessoas com a internet de poderem buscar informação de forma muito rápida, quase sem, é, sem censura, né? Obviamente, ainda é preciso neutralidade da rede, é preciso garantir esse tipo de coisa, mas, é, coisas como o Centipede Independente, por exemplo, foram, assim, foram, assim, foram coisas, é, fizeram coisas incríveis, incríveis mesmo, é, eu participei na época que teve a, a, a revolta dos estudantes lá, por causa da história dos, do momento de passagens, e, foi, passou, dois mil e cinco, daqui, daqui, daqui do Recife, é, que foi incrível como, é, a, a, a atividade do Centipede Independente, mesmo sendo, dez pessoas que estavam gostando de, um site, que precisava ser acessado, sei lá, dois mil e cinco, a gente tá falando de, de, e, banda larga era 256, né? O negócio foi um absurdo, não tinha, não tinha, as pessoas não tinham celular pra dar, do então, de acessar, entendeu? Era uma coisa muito, muito precária mesmo. E, mesmo assim, a gente viu a mudança da, 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 da perspectiva da população. No outro primeiro dia, a manchete de todos os jornais era, é, Badena. No segundo, mais um dia de Badena. No terceiro dia, o discurso começou a, a, a ficar um pouco diferente, né? Você tava lá, sabe? Foi, foi, foi diferente, foi palpado, assim, a gente, a gente conseguiu perceber que tudo, porque...